Beleza, já acordamos aqui, ó, o caminhão tá funcionando ali, tá ouvindo? Opa, chegou alguma coisa pra nós aqui, beleza. 4 contas, aquele negocinho de alumínio que a gente vendeu, show de bola, vamos ver, deve ser emprego lá, né, new jobs, ó. Novos empregos disponíveis, beleza pura, vambora. Show de bola, pelo menos hoje a gente vai ganhar uma graninha aqui, ó. Vamos ver o que esse maluco tá fazendo aqui, velho. Vamos ver se aqui tá tranquilo, tá tranquilo, ó. O cara tá ali tranquilão, opa, pera aí, eu já ia pra lá em Golmane, né, não, vamos cobrar o aluguel primeiro, filho, calma aí, aluguel, fião. Vim buscar o meu aluguel, tá com ele na mão aí? Ah, tá com ele na mão, seu barriga aqui não dá mole não, filho, seu barriga não atrasa um dia, fião. Melhor inquilino de todos, só eu, cento e pouco já. E esse louco aqui, filho, o que ele tá fazendo aqui? Eu pedi, eu comprei alguma coisa nele? Não, eu comprei nada não, ele tá doidão, filho. Eu tô sem saber onde é que eu estou, que um eu vou tomar da minha vida. Vim embora, filho, vai pra casa, você tá doidão, filho, esse negócio que você tá fumando aí tá fazendo mal pra sua cabeça, filho. Tá fazendo mal pra sua cabeça, filho, você tá loucaço, vambora. Vamos lá pra... Não, vamos comer alguma coisa aqui primeiro, Natan, assim, aqui. E a gente vai lá ver qual é o serviço lá, fião. Que lá o bar não vai tá aberto ainda, né? Tá muito cedo. Vou pegar esse aqui. Eu nunca lembro se é o primeiro ou o segundo que eu escolhi, cara. Vamos ver quanto é que vai dar. É, esse aqui tá bom também, encheu tudo. 4 mil, filho, de caloria. Vambora. Vambora trabalhar, que hoje é o dia de nós ganhar uma grana livre. Vamos ver que trabalho que tem lá pra gente também, né? Que eu nem sei que trabalho que vai ter lá. Vambora, ó, não. Eita, ó, ó, ó. Ai, tá, tá. E caraca. A impressão minha, ou ele tava... Ah, não, é fumaça, eu acho. Parecia que ele tava... Que ele tava rebocando o outro carro, não parecia, cara? Ó, o negócio tá movimentado aqui hoje, hein? 9 horas da manhã ainda, que o pessoal tá achando que tá indo trabalhar. Tá, vamos ver aqui que serviço que apareceu. Aqui, ó, apareceu um servicinho aqui. Vamos ver o que que é. Hum, é lá na... É lá na igreja de novo. Lá na igreja que quebrou alguma coisa lá na igreja de novo. Telhado da igreja deu ruim lá, ó. Vamos ver, né, o que aconteceu lá dessa vez. E aí, deve ser um telhadinho de novo solto, quer ver? Bom que a gente ganha uns 30 continho na molezinha, né? Dá nada não, vamos lá ver esse serviço lá, qual é que é. E aí, dona, tranquilidade? Dona tá aqui, ó. Não, vem pelo serviço dessa vez. Tem nada pra vender pra senhora hoje, não. É, lá na igreja, tô sabendo qual é que é já. Aquela igreja já tá caindo os pedaços também, dona. Beleza, boa, eu conserto lá. Tá tranquila, dona. Quer que o nóis venha, eu já vou lá resolver isso lá e agora. Vamos meter o pé lá na igreja, vamos lá. Eita, caralho. Vamos pôcar pra igreja logo, filho. Vamos logo resolver essa parada, filho. Aqui deve ser um ou dois negocinhos só pra consertar. Aqui é molezinha, cara. Tomara que seja, né? Tomara que não seja muita coisa. O pouquinho tá bom, dona. Ih, caiu uns negócios aqui, hein. Vamos pegar isso aqui. Às vezes a gente tem que botar isso aqui. Às vezes é isso aqui que caiu, ó. Vamos pegar aqui já essa telhinha. Às vezes é isso aqui que a gente vai precisar colocar lá. Da outra vez não tinha nada caído aqui no chão. Pelo menos não que eu me lembre. Da última vez que a gente veio aqui consertar esse telhado. Vamos ver qual é que é agora. Beleza. Aparentemente não, né? Aparentemente é dois telhadinhos aqui só faltando. Vamos colocar aqui. Beleza. Dois telhadinhos só. Não precisou nem pregar nada. Show de bola. Vamos colocar esses xingos aqui de volta. Deixa tudo aí. Vamos embora pra lá com a dona lá que já deu, filho. O nosso serviço é rápido, filho. É por isso que eles contratam a gente, né, filho. O cara competente no serviço é outra coisa, né, filho. Não é enrolando. Fica enrolando a rede da vida pra completar o serviço, não. O negócio é rápido, filho. É Vapit, Vult. Bateu lá. Bateu lá, bateu cá. Tchau, filho. Bati ali. Bati quando bati aí. Saiu batendo assim. É isso, filho. Nós não enrolam. É por isso que eles contratam a gente, filho. Nós vem aqui, faz um negócio rapidinho e vaza. E a gente quer saber. A gente ainda ganha uma grana ali de novo. Ali no bar ali. Já vamos falar com a mulher aqui, pegar a nossa grana aqui, filho. Ó, dona, já tá certinho lá já. Com certeza já, filho. Aqui você sabe que o nosso serviço com nós é assim, filho. Serviço aqui, ó. Trinta continha na mão, filho. Ó. Cento e trinta. Cento e quarenta conto já. Ó, dá pra gente até comprar, sonhar em comprar uma ferramenta boa ali daqui a pouco. Tá vendo? Parece que tá rebocando. Ó, 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 ó. Ó, vem outro doido lá. Deixa eu passar voado. Deixa eu passar voado que esses caras são tudo doido. Beleza. Eu acho que esse era o serviço que tinha ali, né? Não vai ter mais aqui. Puts, agora eu fiquei coisa o balde, hein? Ficamos sem balde, cara. Meu balde bugou, sumiu e ficou por isso mesmo. Fiquei sem balde. Esses baldes aqui não é o baldinho que a gente compra no início, não, cara. É outro balde. Será que não tem como a gente comprar aquele balde novo, não, cara? Deixa eu ver se não tem como comprar aquele balde, cara. Olha aí, ó. Bucket. Pior que não tem como comprar de novo, aí, ó. Olha essa pá aqui. Essa pá aqui a gente não tem, cara. Será que ela usa ela pra tirar pedra, cara? Não tá falando pra... Tá falando concreto aqui, né? Tira concreto e tal. Tá, vamos comprar ela. A gente não tem essa pá, né? Vamos comprar ela. Beleza. Vamos comprar essa pá aqui. Eu acho que a gente usa ela pra tirar com as coisas lá do quintal, cara. Se eu não me engano, é isso. Que horas são agora? Dez e pouco. Vamos lá em casa rapidinho. Caraca, nossa senhora. Quase sem patinhar, rapaz. Caraca. Rapaz. Tá vendo na rua, não? Ah, o cara não para, não, filho. Olha o que é. Olha só, cara não para, não, é? Vem tudo agarrado, vou o trem, ó. Caraca, venho de novo. Quase que eu tomo de novo, filho. Você é doido com a minha energia. Ainda bem que não me mataram, hein? Esse cara é maluco, filho. Esse cara não para, não. Tá vendo só? É doido. Deixa eu voltar pra cá. Essa cidade tá um caos, filho. Deus me livre. Ó, vamos pegar aqui. Vamos ver se dá pra tirar isso aqui, ó. Cadê as pedras? Acho que é isso aqui. Será que não dá pra tirar isso aqui, não? Ah, isso aí mesmo. Ah, moleque. É isso aqui mesmo. Será que dá pra quebrar agora, cara? O que é isso? Escuro aqui. Acho que é o chão, né? Será que dá pra quebrar ela agora, a marreta? Será? Vamos tirar essas pedras e tudo? E caraca. Não dá pra tirar. Dá pra tirar. Ah, é terra. Pensei que era outra coisa. É terra. Tirar essas pedras aqui. Vamos ver se dá pra gente quebrar. O que é que dá pra gente fazer com ela, cara? Deixa eu jogar isso ali. Botar isso aqui aqui dentro. Que eu acho que fica aqui, né? Calma. Eu acho que ela fica aqui. Em algum lugar. Agora, onde não. Eu não sei, né? Vamos ver. Aí, ó. Aqui. Vamos pegar essa marreta aqui. Eu acho que dá pra quebrar as pedras agora. Se não der, a gente vende elas, né? Fazer o que? Vamos tentar quebrar aqui primeiro pra ver o que que dá. Ó, aparentemente dá pra carregar elas. Vamos ver se dá pra pegar e levar ali. Ah, dá pra pegar. E vende, eu acho, por um real aqui, ó. Vamos botar aqui. Aí. O que? Querendo ou não, já é uns 5 contas aqui essas pedras. Vamos pegar e vamos vender, filho. O que você tá pensando? Tô mole não, filho. Vou vender tudo. Agora eu tô curioso pra ver se vai... Vai dar pra gente botar lá, hein? Vai dar pra tirar esse negócio ali com... Esse estoco aqui com a pá. Será que não dá pra tirar esse estoco com a pá também, não, cara? Deixa eu pegar essa pá. Agora eu tô curioso. Deixa eu pegar essa pá aqui. Vamos ver, né? Vai que... Pior que eu joguei a marreta ali no meio da neve. Difícil vai ser eu achar ela depois, hein? Eita, André cabeçudo, filho. Vamos lá. Vamos tentar ver se dá isso aqui também ou se é outra coisa. Eu acho que é aquela serra que a gente tem que comprar, né? Eu não sei, pela verdade. Vai aqui, né? Ah, não. E aí, ó. Dá pra tirar com a pá. Beleza. Mais um que a gente vai vender. Só tem dois só. Será que não tem mais pra cá, pra trás? Não. Tem não. Beleza. Só isso aqui mesmo. Vamos largar aqui. Depois a gente leva pra trocar lá. Ó, já vamos ganhar uma grana aqui já, filho. Ó. Um pouquinho. Vamos vender. Joga isso aí, filho. Vamos vender. Vamos ver quanto é que vai dar esse monte de... Esse montarel de coisa, hein? Calma. Pega aí. Ah, isso. Calma. Ixi, ó. Como é que eu já tô fedendo aqui? Aí, agora eu não vou tomar banho. Calma. Calma. Vou botar do lado de lá. Caiu aqui. Não deu não. A gente chama a caçamba, filho. A gente chama a caçamba de entulho aqui agora. Hoje foi o dia do entulho, hein, irmão? Hoje foi o dia do entulho, filho. Tá. Vamos pegar aqui... Nossas ferramentas. Vamos guardar pra gente já tomar um banho. E vamos lá trabalhar, filho. Beleza. Vamos colocar a marreta aqui. Show. O que é isso aqui, cara? Será? Acho que é... Tá. Vamos tomar banho ali. Deixa eu ver quanto tem de... 5% de higiene. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Tomar aquele banhão, filho. Vamos passar essas moscas aqui, né? Pelo amor de Deus. Essas moscas do lag. Nunca vi. Nunca vi dar lag desse jeito, essas moscas. Tá. Beleza. Aqui a... Ixi, ó. Que tá ali. 70%. Acho que é bom ir no banheiro agora, hein. Deixa eu ir no banheiro aqui. Vê qual é que é. 70%. Vamos no banheiro aqui. Vai dar 3 horas da tarde. E nem precisa ir na... Nem vai precisar ir lá ganhar dinheiro, não, né, cara. Acho que eu não vou nem lá... Eu não vou nem lá trabalhar, não, cara. Hoje. Eu vou ficar por aqui mesmo. Se bem que dá tempo ainda, né? Deixa eu ver quanto de energia a gente tem. E se a gente tiver aquele... Aquele... Tirar gostinho lá ainda na Tance lá. Se a Tance não comeu, a gente come aquilo lá e vai... Vai dar uma energia boa pra gente ainda. Dá pra gente trabalhar um bocado, cara. Vamos lá. Vamos lá porque não dá pra gente ficar marcando bobeira, não. Porque a gente tá no corre pra ganhar grana aqui agora. Vambora. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a Tance não comeu o nosso... Nosso tirar gosto aqui. Ah, a Tance não comeu não, filho. Tance é a responsa. Aí, ó. Valeu, Tance. Vamos comer aqui. Beleza. Oitenta e poucos por cento, filho. Esse aqui você pode jogar aí, Tance. Esse aí você pode jogar no lixo aí. Fica à vontade, tá? Toma aí. Vambora. Vamos trabalhar ali. Vai ganhar grana. Já já acho que vai dar uns dias já do cara sair da casa. E a gente vai poder revender aquela casa, cara. A gente vai ver como é que dá. É bom que nesse tempo a gente vai ganhando essa grana, né? É, vai dar pra gente ganhar quase 13 de novo, cara. Bom aqui. Olha só. Já chegamos aqui na casa de Tance. Beleza. Vamos dormir agora, filho. Quebrado. Hoje não é ralamos, hein, filho. Vamos ver quanto é que vai dar agora isso aqui, né, irmão. Tô curioso pra saber quanto é que vai dar. Meia-noite, ó. Caraca. Hoje o bicho pegou, hein, irmão. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. 10% de blood, 60% de higiene. Deixa eu tomar um banhozinho só. Só pra gente dormir limpo, né. Pra ficar naquele modelo. Tomar um banhozinho rapidinho. No escuro mesmo, igual um bicho. Aí, vamos dormir. Vamos dormir. Eu quero ver quanto é que vai dar aquele monte de coisa que a gente vendeu ali, cara. Eu quero ver quanto é que vai dar aquele monte de coisa que a gente vendeu ali.